E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho calado Daí bem menos Com o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho calado Daí bem menos E um coração partido Era uma vez Todo mundo tem uma melhor parte dentro de si É a hora de pôr a lá pra fora agora Levanta a mão e entra no clima desse som É uma vez que o joelho calado É uma vez que o joelho calado É uma vez que o joelho calado